Vou gravar de novo. Vamos lá, página 256 do livro de matemática, número 1. Um tanque de combustível contém 48 mil centímetros cúbicos de gasolina. Qual é a capacidade desse tanque em litros? Pode falar? Capacidade é... Não, você tem que... Não é para responder igual está no meu livro aqui, por gentileza. Me ensine como faz. Eu fiz. É, porque a capacidade... Você está respondendo igual do livro. Até a resposta, a capacidade é... Professora. Oi. Qual página? Tia, é 48 centímetros... Não, eu quero saber como que faz. Um centímetro cúbico é igual a... Dozentos e cinquenta e quantos, Tia? Um ml que é igual a cem... Ou, sei não, mil centímetros cúbicos é... Isso. Mil centímetros cúbicos é igual a... Para, Tia buguei. Ah, tá, entendi. Só estou fazendo a dedução. Se um centímetro cúbico é igual a 1 ml, mil centímetros cúbicos é igual a... Mil ml. Mil ml. Então, 48 mil ml é igual a... Eu só acertar o número 1 que minha mãe... 48 mil centímetros cúbicos. Isso, 48 mil centímetros cúbicos. Isso, 48 mil centímetros cúbicos. Entrou. Você está dando 1? Sim. Ah, tá. E quanto que é 48 mil ml em centímetros cúbicos? Ou, em litros, perdão. 48 mil? 480 mil. Eu estou falando em litros, não estou falando em milímetros? 48 mil. 48 litros. Tia buguei tudo na hora de falar. Eu falei em... 48 litros, tá certo. Então, a resposta é... Vou colocar na linha. A capacidade do tanque é de 48 litros. Ponto final. Eu estou na número 1, página 256. Eu estou na número 1, página 256. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho no meu plano. Eu vou falar aqui, ver se tem como tirar esses gabaritos, porque... Deixa eu ver se estava no gabarito de sexta-feira, essa resposta dessa página. O chapéu com o gabarito é no mesmo dia da mesma tarefa. Então, é bem fácil eu ir lá e olhar. Mais ou menos. Hoje, acho que não tem. Acho que ciências hoje tem. Ciências é para imprimir a imagem. Mas sim, até o número 6. É da 1 até a 6. A gente está falando de anexo. Ah, tá. Não, tia. Hoje não tem anexo em nenhuma das tarefas. Ah! Gente, eu pego... Eu capito as coisas assim, ó. De um jeito. Que não tem... Eu estava copiando o meu negócio. Feito de sexta-feira. Seu filho na escola. Olha só. O que era de sexta? Não estava para ser feito, não. Eu sei. Eu sei. Que não estava para ser feito. Eu sei. Eu sei que não fez. Mas eu sei. Tem gente que deve ter olhado lá no gabarito. De ter pegado a resposta. E aí, na hora da prova... Eu não olhei. A nossa surpresa está... Que salve. Eu sei. Tem gente que não fez, gente. Eu sei. Não estava para fazer. Não estava mesmo, não. Tinha um mosquito. Realmente gostou do meu quarto, viu? Porque eu estou tentando tirar ele. Não quero sair. Vamos lá. Número dois. A beça é grande, hein? Para ler. Julie... É. Julie estava limbando o seu aquário, que tem a forma de um bloco retangular. E ficou curiosa para saber quantos litros cabiam nele. Ela fez uma pesquisa na internet e descobriu que para calcular o volume do aquário... Você pode colocar no chat para mim, da número um? Depois que eu terminar de ler. Tá? Você não está vendo o compartilhamento de tela, não, Letícia? Não, agora é frio. É porque ele está está carregando ainda. Vamos. A gente descobriu que para calcular o volume do aquário, bastaria multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. E então, multiplicar o resultado pela medida da altura. Julie pegou uma régua e obteve as seguintes medidas. 40 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. Quantos litros de água cabem no aquário de Julie? Então, só basta a gente o quê? Multiplicar, né? Foi o que falou? 40 centímetros vezes 30 centímetros vezes 30 centímetros. Vai dar igual. Aí vocês fazem aí. Faz igual a expressão numérica. Ah, tá. Primeiro esses dois, depois esse. Vou colocar depois de Julie. Eu posso pegar uma folha e passar com um. Rápido. É para deixar no livro. É para eu deixar no livro as continhas. Não, estou falando assim, tipo, umas continhas. Tipo, eu vou fazer uma continha no livro, mas tipo... Tem hora que eu faço a continha da continha. Eu pego uma continha e faço outra. Acabou o grafite? O meu coração não acabou. Acabou. Eu posso colocar 40 vezes 30 vezes 30? Não precisa colocar os centímetros. Ah, tá. Pode. Ângelo, você já fez essa tarefa? O que foi que você levantou a mão? Eu fui ver o que a senhora tinha mandado no chat. Aí, sem querer, eu fiz assim para abrir o bate-papo, só que aí ele levantou a mão, só que aí eu abaixei. Ah, tá. Eu já fiz isso. Tia. Oi. Depois que a gente descobriu o resultado de 40 vezes 30, é para a gente multiplicar o valor por 30? Sim. Tia, mas aí é para deixar, tipo, 40 vezes 30, para a gente fazer, sabe a conta em pé? É para deixar essa conta assim ou é para deixar só a expressão numérica? Tipo assim, eu não fiz expressão numérica. Você vai fazer... O que você fez a... Eu fiz parênteses. Posso responder a Marina primeiro? Pode. Tá. Você vai fazer a conta aqui para você descobrir. Se você fez expressão numérica, você vai fazer ela até você descobrir qual é o valor. Então é para deixar a conta. Com certeza. O que foi, Letícia? Eu não fiz expressão numérica, eu fiz tipo assim, 4 vezes 30, deu o resultado, aí o resultado eu multipliquei por 30. Sim, você fez uma expressão numérica, porque você não fez direto. Ai, Tia, me deu um branco aqui agora. Você fez ele repartido, entendeu? Tia, como que eu esqueci de expressar um pouco? Tia, mas você viu o meu... Nossa, tudo é errado. Minha resposta no chat? Tá certo? Ah, Tia. Tá certo. Não precisa me mandar a resposta no chat, não, tá? Espera que eu vou corrigir. Espera eu fazer o que eu faço. Pronto, Tia. O que eu vou fazer? Tia, pode mandar a resposta no chat. Só isso, Tia? Não precisa. Tia, eu não vou colocar CM, senão não vai caber. Ô, Tia, vai falar essa conta que é para fazer? Não. Porque ele quer saber em litros. Ah, tá. Terminei a primeira conta. Professor... O que que faz para fazer litro mesmo? É dividir? Ou é para multiplicar? Professor... Oi. Faz muito tempo que eu não faço expressão numérica. Eu tô com um pouquinho de dúvida como é que se faz. Não tem que... Como que você... Tá em dúvida em quê? Se quer uma multiplicação. Não entendi. É para eu fazer 40 vezes 30, que eu pego o resultado e faço vezes o outro 30? Olha aqui, você vai fazer o 40 vezes 30. Aí você desce... Aí você faz a multiplicação e desce o 30. Não vai caber essas quantinhas tudo. Dá um jeitinho que cabe. Tia, é por 10? Eu já tô reciclando o número, tipo... O resultado que deu no negócio, eu só coloquei o 30 embaixo do resultado que deu. Já dividiu? Eu vou dividir agora, Tia. Tá bom. Tia, por 10, né? Não. Por mil, por mil, por mil. Ah, tá. Vou pegar o meu resultado. E mil. E tia. Vamos, qual que é o resultado dessa multiplicação aqui? É mil... 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 Duzentos. Trinta e seis mil. Ah, tá. Dá o geral. Achei que era o... Aí centímetros cúbicos. Aí a gente acabou de fazer aqui em cima, né? Que 36 mil centímetros cúbicos é a mesma coisa de... Trinta e seis mil... Trinta e seis mil... ML. ML. Para a gente saber em litros, eu preciso pegar o 36 mil e dividir por... Mil. Que vai dar um resultado em litros. Pode falar? Pode falar? Não. Ok. Pode. Oi. Eu terminei a conta. Pode falar, Tia? Pode. Trinta e seis litros. Trinta e seis. Tá dando a borracha? Ah, tá. Então a resposta seria... Tô sem borracha. Cabem trinta e seis litros de água. Deixa eu ver, gente. Conta. Puxa. Puxa. Eu vou colocar no aquário. Tem que ser no aquário de Julio. Oh! Escreve tudo errado. Eu apaguei, né? Porque tinha ficado feio. Aí eu fui fazer de novo. Eu coloquei outro sei. Ficou três e sessenta e seis. Tchau. Eu coloquei dois sinal de mim. Pronto. Tá lindo. Ele tem muito água. Um dia, né? Eu estava navegando. Eu não vou esperar, porque está todo mundo fazendo junto comigo, né? É possível que tem gente só copiando a resposta. E aí é muito, muito fácil. Eu fiz a conta aqui. O hidrômetro da casa de Luiz marcava três mil quatrocentos e setenta e oito metros cúbicos. Depois de um mês, o hidrômetro passou a marcar três mil quatrocentos e noventa e três metros cúbicos. Qual foi o consumo de água na casa de Luiz em litros nesse período? Ah, então tem que somar primeiro e depois transformar em litros. Somar, você tem certeza? Diminuir? Ai, que eu não sei. Vai dividir? Porque... De água na casa de Luiz. Num mês, que ele quer saber. Ai, quase que cai. Espera. Tia, eu tenho que diminuir e depois dividir? Isso. Subtrair e depois dividir. Isso mesmo. Oi. Tia, vai dar um número pequeno, eu acho. Com certeza. Ah, não. Um, três, quatro. E, três, quatro. Oito. Minus. Fica oito aqui. Um, cinco. Vai se te levar, eu vou, viu? Um, zero, zero. Agora é dividir, né, Tia? Por mil. Ou, muita. Uh-oh. A gente subtrai e divide por mil. Divide? Tia, eu me buguei. Não, Tia, multiplicar para transformar em metros cúbicos. É para... Isso mesmo, multiplica. Tá certo. Ai, Tia, fiz... Não, errou ou dividir que você falou? Não, Tia. Vou precisar contar o contrário. Aí, como que eu vou achar o resultado? Tia, você está falando o quê aí? Que eu não estou entendendo nada. Letícia? E, acabou que a Luísca esqueceu de desligar o microfone. Não, você está colocando no chat aí. Ah, tá. Não entendi nada. Qual é o resultado dessa subtração aqui? Quinze. 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 Então, nós vamos pegar o quinze e vamos multiplicar por... Mil. Mil. Que vai dar... Quinze mil. 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 Quê? Mandou sim. Falando com você muito, nada não chegou. Você me mandou no chat, sim. Se você estiver conversando com... Letícia. O que eu coloquei, Tia? O seu nome é Letícia Alves? Olha aí. Eu não coloquei com você, não. Foi comigo, sim. Eu coloquei com a Nicole. Foi comigo, sim. Para de ficar falando de coisa aleatória com a Nicole. Foi pra mim. Você quer que eu leia pra você? Pra te provar? Tia, é igual o... Não, né? O Caio. O Caio mandou sem querer pra mim quando ele ia falar com você. Ele falou, Tia. O que ele mandou? Tia. Eu vou escrever o Tia. Nossa, meu Deus do céu. Então, a resposta é... O consumo foi de 15 mil litros de água. Deixa eu coloquei o consumo de água. Agora eu passo na conta. No lugar da água. Ai, que pouco. Aí eu já posso apagar a três já, né? Porque tá todo mundo fazendo junto. Tá todo mundo fazendo junto. Eu posso. É porque... Pode, agora eu pode. Pode, Tia. Não tá dando. Não tá carregando. Professora? É um chate pra mim? Quem... É só você ir fazendo junto com a gente. É, por que que eu fiz? É porque caiu. Tá caindo toda hora, Tia. Ah, a Marini vai colocar pra você. É pra colocar a resposta, Tia. Tia. Oi. Tia, Renata. Oi. Tia, pra todos ou só pra ela? Eu vou encher minha garrafinha e só volto, tá bom? Tá. Eu vou colocar só pra... Todos em modo público. Só a respostinha, por favor. Tia. Hum. Eu tenho, tipo, uma pulseirinha de terço. Aí daí, tipo... Eu vou, tipo... Tipo... Eu vou me apoiar, tipo... Eu não sei falar. Vou colocar minha mão em algum lugar. Aí daí a cruzinha prega na minha mão. Aí eu tenho que tirar. Mas eu tô com o lápis na mão. Mandei. Tirar. Bora lá. Qual é a capacidade em litros de uma piscina que tem a forma de um bloco... Eu tô com a treino, companhia. Aí, agora eu tenho. Tem a forma de um bloco retangular. Com 50 decímetros de comprimento. E 18 decímetros de largura e 18 dm de profundidade ou altura. Como é que eu vou fazer isso? Espera aí, Tia. Qual foi a capacidade em litros de uma piscina? Não sei, Tia. É igual a outra. Então, eu vou saber a área da piscina. Você lembra? Vezes, 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 vezes. Tá, primeiro é esse. E depois dividir. Calma. Primeiro vamos saber o tamanho. Para depois a gente descobrir quantos são os litros. Vamos saber também. Espera aí. O que eu tô fazendo aqui? 18. 18 vezes... 18 vezes 50. Deixar a expressão. Nossa, Tia. Eu lembrei de uma coisa. O quê? Um pack. 56 vezes 58. Um pack. Nossa. Um pack do Minecraft. Ah, é verdade. Por que você lembrou disso agora? Não sei. Porque eu tava jogando Minecraft e achei muito de amor. E fiquei feliz. Nossa. Eu achei 7. 5, Tia. Descidência 18. Pronto, Tia. Nossa, que coincidência. Pronto. Tia, e depois que a gente... O que acontece? Não, terminei ainda. Não, terminei ainda. Eu terminei. Eu confundi aqui. Tá. O que a gente faz depois? A gente divide ou multiplica? Multiplica. Não precisa multiplicar e nem fazer nada. Ah, aí acabou? Uhum. É só... Ah, tá. Mas não tem que transformar em litro? Tem. Mas um decímetro cúbico é igual a um litro. Ah, é. Lembra? Então não precisa. É só aquela deduçãozinha lá básica. Entendi. A gente fez. Aí, quem fez a conta vai colocar assim. Como um decímetro cúbico é igual a um litro. Então... Isso eu colocou como? Tantos decímetros cúbicos é igual a tantos litros. Que é, tem que fazer a conta pra saber quanto que é. Pera, então é... Como um decímetro cúbico é igual a um litro, então... Tananã é igual a tantos litros. Aham. Entendi. É que eu quero todo mundo fazendo conta. E agora que eu vou apagar essa A4. Tia, é pra colocar isso no alinho? Sim. Pronto. Nossa, tia, eu fiz um monte de negócio aqui. Aí deu confundir com a outra. Tia, acabou de explicar. Letícia, acabei de explicar. Aí eu... De novo, tia. Então, você vai fazer a multiplicação e você vai saber quantos litros que tem. Sem precisar dividir, sem precisar multiplicar. Eu vou começar assim, tentar fazer. Eu vou até mudar. Será que tá certo? Esse grafite aqui tá muito ruim, ele não desce, ele volta. Rafael, qual a resposta da A4? Oi, tia. Qual a resposta da A4? Minha resposta deu 194. E... 94. Errado. Tá. Faz aqui pra mim, ó. Vou corrigir. No quadro branco. Desenha aqui, ó. Faz essa conta, por gentileza. A conta primeira? É 18 vezes 18. 18. Aqui, ó. Eu tô montando já. O Lucas pode te ajudar a fazer também. O tia, na 5 tem um peguinha. Na onde? Na 5. Mas tá fácil. Ué, a gente não tá na 5? É muito fácil. Eu já até fiz, é. Vou colocar a ver. Ai, eu tô aqui na hora. Nossa, tá muito fácil mesmo. Não, tia, tá muito fácil. Nossa. A 5 pode fazer sozinha. Aham. Tia, vai ser o lugar. Lucas e Rafael. A continha tá bem aqui embaixo, ó. É só responder. Faz no quadro. Acabei de ver. Desenha no quadro. Vai, 8 vezes 8. Quanto que é? 8 vezes 8. Quanto demais? 8 vezes 8. 61. Hum? Eu fiz errado. Errado. Muito errado. Tia, eu não quero falar. 8 vezes 8. 60 e... 60 e 2. 64. Vezes 8 é 60 e... 60 e... 60 e... 60 e... 80 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 e... Um vezes oito Um vezes oito Meu Deus do céu Oito Bora, gente É o Lucas e Rafael, bora Um vezes um Um vezes um Um Agora soma Quatro Oito mais quatro Doze Um mais um Mais um Três Agora pega o trezentos e vinte e quatro E multiplica Por cinquenta Peço cinquenta Eu quero Resposta rápida Não é devagar, não Tá muito devagar pra responder Dá uma cor nessas contas Vai Zero vezes quatro Zero vezes quatro É quatro É zero Zero vezes dois Zero vezes dois É zero Zero vezes três Zero vezes três É zero Bora, próximo Cinco vezes quatro Cinco vezes quatro Tabuada do cinco Vinte Cinco vezes dois Cinco vezes cinco Mais dois Mais dois Doze Cinco vezes três Cinco vezes três Quinze Com mais um Doze Quinze com mais um Ai, que susto Deus é mais Vai, zero Zero Dois Dois Seis Um Então o número foi Dezesseis mil e duzentos Acertei Top Dezesseis mil e duzentos Quem errou? Esse daqui tá precisando fazer tabuada E muito Oi, tia Eu tinha confundido O oito Vezes oito Eu confundi E mudei pra oito Vezes dois Aí eu coloquei dezesseis Eu já fiz Então Não vou falar nada É, aí já sabe a resposta Pronto A resposta é essa e pronto Dezesseis mil e duzentos Dezesseis mil e duzentos Nossa, tia Esse grafite aqui Tá fazendo Minhas letras Ficarem esmagadas Eu vou Pronto Eu vou Eu tenho que passar Vou adicionar algumas crianças Pra mostrar pra mim O livro pronto, tá? Ok Vou pegar de surpresa Pra ver quem tá fazendo tarefa ou não Próximo Número Eu vou passar na conta Por litro Paulo gastou Noventa e três vírgula seis Decímetros cúbicos Opa Metros, perdão Metros cúbicos De água E Helena gastou Noventa e três mil e seiscentos litros De água Quem gastou mais? Paulo ou Helena? Sem resposta Ok Então eu vou passar na conta Pra quatro Tia, será que eu coloco a resposta no chat Pra senhora? Não, não precisa Não precisa Não precisa colocar a resposta no chat Que essa aí tá muito fácil Muito Então pronto Vou deixar aqui